Olha, um homem identificado como Demetrios Moraes Gomes foi preso em Marabá, no estado do Pará. O que tem a ver essa prisão lá no Marabá? Porque, graças a Deus, nós aqui da TV Antena 10, nosso jornalismo é local, né? Não tem sentido. Olha, o cara matou o outro lá em Curitiba. Quem quer saber quem matou lá no Amazonas, no Acre, né? Se não for gente do Piauí, a briga deles lá não interessa, né? Para nós que somos genuinamente uma TV piauiense, a gente coloca o que acontece aqui no nosso quintal. Mas esse cara foi morto lá no Pará. É notícia do Pará, Arnaldo? É não. Ele foi preso no Pará, mas ele participou da morte aqui da jovem... Olha essa menina, rapaz. Essa piauiense foi assassinada. Aline Nayara, de 24 anos. Olha, você imagina que corpo lindo, que mulher linda, né? O corpo dela foi encontrado em Julho. Carbonizado ao lado do Rodonel de Teresina. E o Demetrios, que foi preso lá no Pará, é suspeito de ter matado essa menina e também participou do roubo do avião. Você lembra aquele avião que foi roubado aí do médico, do Jacinto Lei, né? Em janeiro do ano passado. E foi levado dentro do clube do Ultraleve aqui no Piauí. Pô, rapaz, esse bicho é pesado. Matou essa menina, né? Se juntou com o bandido, matou essa menina. Ainda roubou um avião. É por isso que a notícia lá do Pará tem a ver com o Piauí. Essa é a nossa televisão, Chico Filho. A prisão de Demetrios Moraes Gomes aconteceu na cidade de Marabá, no estado do Pará. O mandado de prisão foi executado em parceria da Polícia Civil do Piauí por meio do Núcleo de Feminicídios, o DHPP, com a Polícia Civil do Pará. O criminoso era procurado por envolvimento na morte de Aline Nayara, de 24 anos de idade. O corpo da jovem foi encontrado carbonizado em 10 de julho, no Rodoanel Sudeste da capital Teresina. A vítima foi queimada dentro de pneus, no que é chamado de micro-ondas. Durante a prisão de Demetrios, no Pará, a polícia também prendeu o filho dele, que era foragido do sistema prisional do Piauí, além do caseiro do sítio onde eles estavam, que foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Nós tínhamos informação que o nosso principal suspeito encontrava-se na cidade de Marabá. Nós já tínhamos representado pela prisão temporária dele. Nós tínhamos elementos que vieram através de oitivas, informações. O carro utilizado no crime foi identificado em parceria com a PRF. Conseguimos ver o trajeto desse carro Piauí-Marabá. Analisando bancos de dados, vimos que Demetrios tinha parente de Marabá. Então, tudo estava fechando no sentido daquela informação que tivemos inicialmente. Representamos pela prisão temporária. Quando soubemos que ele estava na cidade de Marabá, pedimos apoio à polícia civil de lá, que deu pronto o cumprimento ao mandar. Também foi recapturado o filho de Demetrios, que estava na condição de foragido. E houve mais uma atuação em flagrante por posse ilegal do caseiro do sítio de Demetrios, que estava com a espingarda no momento da prisão. Ele estava foragido lá no estado do Pará desde a época do crime? Na verdade, ele estava no sistema prisional, numa das saídas ele não retornou. E no momento que foi realizado realmente o crime, ele já estava na condição de foragido da justiça. Ele aparece como, delegado, na investigação? Bem, segundo as informações, ele seria um dos executores. Como eu disse, o desenrolar virá na investigação, os outros envolvidos certamente serão responsabilizados. De acordo com o trabalho de investigação do Núcleo de Feminicídios aqui do DHPP, a Lini era envolvida com criminosos. A polícia descobriu que ela costumava fazer viagens para outros estados ou para outras cidades aqui mesmo do Piauí. Tudo isso a serviço do mundo do crime, o que pode ter algum tipo de ligação com a brutal morte que foi praticada contra ela. O que a gente já tem claro? A Lini, ela tinha envolvimento com tráfico de drogas, a gente identificou sucessivas viagens que ela fazia para outros estados da federação e também aqui para outros municípios do Piauí, levando droga. Então, para a gente, já está clara a questão do envolvimento dela com o tráfico. Ainda segundo a polícia, Demetrios teve envolvimento no roubo do avião do médico Jacinto Lai. A aeronave é avaliada em 2 milhões de reais. O roubo aconteceu no Clube de Ultraleves de Teresina em 14 de janeiro do ano passado.